Amém, o Mário, virou um policial, o Flávio! Essa não, o Mário, é um policial dançarino, bebê! Amém, olha o Mr. Beast! E ele já te pegou, bebê! Olha ali, o Mr. Beast, de novo! Oh, my God! E agora ele é o guarda da... Sei lá, do castelo! Uou, é o novo escape do Mr. Beast Berries! Isso! Tá muito engraçado! Oh, toda a parede é do Mr. Beast! Mr. Beast! Que máximo! Pepe, eu acho que não é um bom lugar pra vocês estarem! Por quê? Ah, sei lá, eu achei esse Mr. Beast bem prosão! Eu não acho, eu acho bem ele no bão! Ah! Eu acho que ele é bem no bão! Será? Ah, não, o chão é lava já no começo? Sim! Oh, aí vem o calor! Ah, eu falei! Não! Não! Só lev... Nossa! Eu ia dizer, a sua toca derreteu e você virou! Lava, mas era o cabeça da menina! Ah, 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 ah! Que isso! Uou, já chegou no Mr. Beast, Pepe! Ele é super volante! Mr. Beast! Será que ele vai dar um test lá pra gente, se a gente vencer esse escape? Não sei! E era uma boa ideia, hein? Sim! Ó, ele não conseguiu prender ninguém por enquanto, que não tem ninguém na prisão! É! Eu acho que aí você... Ofa! Eu consegui passar! Passou? Cadê ele? Eu não tô vendo! Será que ele tá atrás de você? Ele tá ali! Ele tava na escada... E a cabeça é perfeita, tipo, do Mr. Beast de verdade! É! Não é de desenho! Sim! É tipo de humanês! De o quê? Humanês! Ai, eu gostei dessa! Vou usar mais vezes! Não fala comigo, porque eu sou humanês! Isso! Ah! Ui, que cheiro! Que cheiro de mordor! Ah, não, Pepe! Se você cair no negócio do banheiro, imagina do que que tá cheio aqui! De xixi, né? É! Você tá sentindo o cheiro? Tô! Desse vaporzinho ardido! Chega a doer o zóio! Ai, my God! Vai, Pimê! É a pimenta! Pimenta no xixi dos outros? Ele comeu muita pimenta! É, pode ser, pode ser! Então era o xixi do papai, que o papai só come pimenta! Hei! Ah, meu Deus! A bola é feita de pimenta! Nem tem bola aqui! Você pode... E o fogo é azul, só porque é do Mr. Beast? Hum! Ou é lá do Minecraft, ele fez uma coisa do Minecraft? Não é azul, porque é tudo do Mr. Beast! Uau! Eu sou o Mr. Beast, porque eu sou uma vaquinha azul! Ah, é verdade! Pode ser! Vamos te colocar lá no passo do Mr. Beast! Agora, cuidado, que a gente viu que aqui tem um Mr. Beast policial! É! Ele tá passando e ele deixa rastro! O louco, ele é veloz! Rápido, Pimê! Rápido! Eu consegui! Dá uma girada no negócio! Não, ele está atrás de você! É! Olha a cabeça dele! Ele tem orelha muito perfeito! Ele é careca! É nada, é o cabelo 3D! 3D não, é... Sei lá como é que eu vou falar! Carequês! É, carequês! Aham, tá bom! My God do céu! Ufa, ele não tava vindo atrás de você, não? É! Eu parece que eu tinha escutado um barulho e eu achei que ele tava aqui atrás! Eu também, tipo, subindo das escadas! Ai, ai, ai! Agora, pra onde a gente tá indo? Esse escape é novo, a gente não sabe onde vai dar! Que isso? Hum... Dá pra você escolher uma carinha? Vamos tentar! Não, 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 não! Ah! Agora sim! É o suquinho power do Mr. Bichens! Acho que você vai se transformar, hein? Não! Não, você transformou, mas você ganhou o superpoder! Vou! Velocidade! Velocidade! Né? É verdade, você tá muito veloz! Zoom, eu zoom muito rápido! Uou! E esse tom dançarino aqui, eu tô encantada nele! Ai, que tom mais bonitinho! Gente, quem ama o tom aí também, deixa o like! E quem gosta do Pepe, se inscreve no canal! E quem gosta da Mamis, dá o like, se inscreve no canal e deixa um emoji de coração! Será que vai ter algum emoji nos comentários? Não sei! Eu acho que sim, hein? Se tiver... Oh my God! Vamos lá! Vai, Pepe! Coloca essa escada aí! O que é isso? O quê? Não sei ali, ó! Tinha esses números aí! O que que era? O que que era? Será que é quanto a gente chegou até? Olha o... Capitão América! Isso! Não dá pra você virar o Capitão América! Agora todos você tem que gastar o Robux! Você tem Robux? Não temos Robux! E quando não temos Robux, como vamos para a lua? Sem Robux! A gente vai do mesmo jeito! O que é importante é se divertir! Quem gosta do Pepe jogando Roblox faz o quê? Deixe o like e se inscreve! Isso! E clica na setinha e compartilha esse novo vídeo do Barry's Mario aqui com seus amigos! E desafia eles pra ver quem vai vencer no menor tempo! É! Que é bem legal! Vamos ver! Quem vai vencer? Deixe aí e coloque aí nos comentários! Quem será? Será que você vai fazer em menos tempo? Ou os inscritos, Pepe? Não! Você é... Mas eu... Olha aqui, ó! Mas eu sou muito bom, tá, galerinha? É verdade! E os inscritos também são muito pró! Então vamos ver quem vai vencer primeiro! E coloca o nome aí nos comentários! Quem quer jogar Roblox junto com a gente! Aí a gente adiciona! Vamos lá! É só! Eu não vou conseguir entrar na carinha de vocês! Porque eu já tenho um monte! Já tem muitos, mas a gente sempre consegue mais um! Fechou todas as ventilações agora! Bora passar! É uma onça! Será que o Boss vai ser uma super onça? Super onçada! Oh! Sabe como a mana fala a onça? Como? Como? Le onça! É! As maninhas do Pepe falam de leonça! É um leão com onça! É! Baby Harry Sônico! É leonça! Ai! Le onça! É verdade! Agora cuidado! Quase eu bati ali! Ainda bem que você conseguiu passar! Você tá com speed! Eu tô! Ainda bem! Aí você consegue fugir dessa prisão mais rápido! Ai, eu consegui! Olha aqui a tartaruga ninja! Você virou uma tartaruga ninja! Eu vou te falar pro começo! Ah, não, Pepe! Por que você fez isso? Eu pensei que ela não voltava! Mas tudo bem! Eu adorei essa sua nova skin! Eu também! A tartaruga, ela deve ser muito ninja! Nossa! Pepe ninja! Isso! Minha ninja! Agora sim você vai conseguir lutar com o Boss! Nossa, tá muito perto! Porque você tem super poderes de tartaruga ninja! Super poder das ninjadas! Que isso! Rouge Barry é o Barry dançarino! Ele tem Titi! Muito engraçado! Quem é esse? É o Gary, o chefe, é o chefinho! Ele tá até com sorvete na cabeça! O Gary, o chefe, sorvete, sorveteiro! Então você vai precisar derrotar! Ele jogou o Boss em você! Não, ele jogou sorvete em mim! Ah, mas aí era só lamber, né? Hum, gostoso! Acho que era de laranja! É! Peraí, tira ele aí da mesa, tadinho! Ele tá bugado, Pepe! Vou tirar! Agora eu joguei de ketchup nele! Uou, não acredito! Ele jogou de mostarda em mim! Eca, já pensou um sorvete de mostarda? Ué! Ah, mas ia ser bom pra comer com batata frita! É! Sorvete de ketchup! Uou! Sorvete de... É... Barbecue! Aquele molho de churrasco! Eu não ia ter coragem de comer! Não é isso, é... O descarregador de colorido da Vant! Uou! Da Inidia mesmo! É o escorrega arco-íris! Isso! Boa, Pepe! Agora, Barry's cosmonauta? Ah! É o astronauta! É, mas não devia ser Barry astronauta! Sei lá, né? Eu acho que é porque é o astronauta que vai para os cósmicos! Mas agora você também tá indo para o alto e além! Êêêê! E você continua com os poderes de tartaruga ninja! Nossa, então, por isso eu tô muito pró e não morro nunca! O que que é isso na sua mão? É uma tesoura? Não, é uma espada da tartaruga ninja! Boa! Você tem duas espadas! Mr. Beast e Barry! Ai, que máximo! Peraí! Eu conheço esse caminho, Pepe! Eu também começo a narrar tudo chefão! É agora! É agora ou nunca! Você vai precisar derrotar esse boss! Olha ali, eu passei de primeira! Boa, garoto! Uou! É o super tartaruga ninja! Esse daqui era o tartaruga ninja! E o outro era o tartaruga ninja! Olha lá! Tem o Barry's Mario dançarino! E tem aquele amiguinho do Sonic amarelo atrás! Ah, é o Venom! Uau! Mas antes de chegar lá, você precisa derrotar o robô mecânico de Barry! Deixa eu derrotar ele! Olha ele, olha! Quebrei, mamão! Já foi, uma! Isso, agora você tá mais perto de vencer, Vivi! Bem mais perto! Olha a vida, tá amada! É amada! Deixa o cara vermelho! Uhul! Agora sim, você venceu! Êêêê! Uhul! Bora lá comemorar com os Barry's, todo mundo dançarino! Será que a gente consegue chegar neles? Eu acho que sim, porque eu tenho uma perna muito grande! Ai, eu não sei, hein! Eu acho que você está aprisionado pra cá pra sempre! Eu não tô! Essa não! Ai, vai me pegar! Olha esse policial! Hoje nós vamos escapar do Bob Esponja! Não, Aninha! Virei o Shaddon pra tentar vencer o Mario! Olha isso! Mas o Mario é muito gigante e tá vindo atrás de mim! Ele acabou me pegando e colocando nessa prisão! Mas como eu sou o Shaddon, nada pode me deter! Eu vou atrás desse Mario, o policial Barry's e vou pegá-lo! Vou dar um super hit nele e vou vencer a corrida com uma bola de fogo! Mas pra isso antes, eu preciso passar por todos esses parkour! E eu não sei o que o policial Barry's fez comigo! Mas agora eu estou com a perna pequenininha! E ele espalhou laser por todo o mundo do Mario! Olha isso aqui! Oh my God! Vem, Mario! Vem me pegar que eu vou te dar um super raiá! Uau! De novo? Olha isso! Tentei pegar uma estrelinha ou algum cogumelo pra aumentar o meu tamanho! Porque o Mario é muito maior do que eu! Ele aprisionou todos os super heróis! Essa não! Parece que eu e o Sonic estamos em perigo! Eu preciso derrotar esse novo policial Mario Bros! Pra vencer aqui o Roblox! Mas antes, eu tenho que sobreviver a esses lasers! Olha! Eles estão por todos os lugares! Parece que eu consegui deixar o policial pra trás e acabei parando no banheiro! Deixa eu ver! As amiguinhas estão aqui paradas! Ai, claro! Ela descobriu! Ah! Uma passagem secreta! Olha isso! Uou! Isso é muito incrível! Que demais! Ha! É muito, 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 muito demais! Agora, olha só! Preciso até passar uma caveira e tem todos os tubos do Mario! Eu só tenho que cuidar aí pela beirada pra não cair dentro dele! Essa não! Uma bola de lava tava vindo na minha direção! Vou aproveitar essa amiguinha que ela se escondeu aqui do lado e eu vou me esconder também! Vem! Ah! Como assim? Parece que ela é mágica! Ela conseguiu passar pela bola de lava! Ela sobreviveu a esse desafio desafiador! Uou! Eu nunca tinha visto nada parecido! Parece que ela é realmente muito pro player! Outro Shadow, ok! O Baby Mário me pegou! Sim! Olha isso! Esse bonequinho minúsculo! Eu vou dar um hit nele! Vem! Vamos um atrás do outro! Vem! Me segue que eu vou preparar a minha bola! Iá! Eu acho que eu não posso lutar contra eles! De alguma forma, o Mario Bros. está muito mais poderoso do que eu! Como assim? Até o Sonic tem medo de mim! Mas tudo bem! Eu não vou me deixar por vencer! Vou acionar agora esse elevador! Pra onde ele vai me levar? Não sei! Mas eu não desisto de conseguir passar! E olha isso aqui! Uou! Que demais! Consegui! Passei! Aí, agora! Uou! Olha que incrível! Nossa Senhora de Magot! Olha isso! Um monte de água viva aqui, Jiquinho enorme! Eu não posso deixar elas me queimarem! Isso não tem no Mario! Tem? Como é que veio parar aqui nesse mundo? Tá tudo estranho! Tudo esquisito! Mas tudo bem! Eu sou o Shadow! E vou vencer o Mario Bros! Aqui nesse Roblox! Mas eu já tô com dor nos braços de ficar com eles virados pra trás! Agora, eu só preciso chegar lá em cima! Lá no alto! E passar por todos esses desafios! Vamos! Uou! Aí, agora sim! Ha! Que incrível! Aí, passei! Uou! Caí nos espinhos! Socorro, my God! Eu falei que essas minhas perninhas estão muito pequenas e eu tô com um pouco de dificuldade de passar por aqui! Aí, consegui, hein? Vem, amiga! Vem que eu te mostro o caminho! Eu te protejo desse Mario Bros! malvadão! Ah, não! Ó, aqui ó! Tem até um bombeiro! Porque tá saindo fogo pelas laterais! Oh, my God! Aí, eu consegui passar! Agora, de novo! Vamos lá! Vamos dando o nosso melhor! A gente precisa vencer! Será que vai? Agora ou nunca! Eu acho que é agora! Isso! Mais uma vez passando! Agora, para cima! Uau! Eu vou vencer todo o Mario! E aí, vocês vão ver a nova prisão do Shadow! O inimigo do Sonic! Vou fechar essa ventilação e agora eu já estou pronto para passar! Como a vitória é gostosa! E eu estou desfrutando de cada um desses momentos! Olha isso! Aqui! Muito bem, garoto! Vamos lá! A gente precisa conseguir! Uau! Olha essa ventilação gigante! Que isso! Eu estou super veloz! E os amigos que estavam fazendo essa... Essa... Ai, my God! Eu nem consigo falar! Estavam tentando escapar dessa prisão e acabaram desaparecendo! Será que eu peguei o caminho errado? Ou eles é que não conseguiram? Eu não sei! Eu só sei que nós vamos conseguir! E eu achei outra ventilação! Parece que é isso! Agora sim! Olha isso aqui! É isso! Que demais! É o chefe Luíde! O chefe Luíde está aqui! Eu preciso pegar a minha fuzuka para dar o hit final nele! Aí sim o Mario e o Luíde se uniram contra a gente! Não pode ser! Aqui! Aqui! Agora! Isso! Vai! Olha quanto hit! Uau! Eu estou conseguindo! O Luíde não pode contra mim! Eu perdi a minha skin de Shadow! Voltei com a minha skin normal! Ai! Essa não! Será que eu perdi os meus super poderes bem agora que eu vou enfrentar o boss final? Mas nada pode me deter que se eu cheguei até aqui agora eu vou vencer! Quem é que vai ser? O Luíde ou o Mario? Quem é que vai contra mim? Primeiro eu preciso sobreviver a esses lasers! Olha isso! Aí! Agora sim! Boa! Que demais! Aí mais uma vez passei lá para o alto e além! Vou passando de novo! Consegui o último! Agora vou caminhar para o final! É hora da diversão! Então se prepara que o boss eu vou derrotar! E ele eu vou vencer! Eu sou o... Ha ha ha! Ha ha ha! Cheguei! E quem está aqui é o Super Mario Bros! E eu já estou acertando o primeiro braço dele com velocidade! E eu vou conseguir vencer! Ah! Você não vai conseguir, Mario! Sai daqui agora! X para desculpar! Está acabando! Agora é o último braço dele! Uau! Eu consegui! Eu venci! Então se você gostou já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Tchau! 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 Obrigado.